Qual é a relação entre carros elétricos chineses e as empresas de alimentos no Brasil? Bom, os próximos meses devem ser bons para alguns frigoríficos, por alguns motivos óbvios e outros nem tanto. Entre as razões óbvias estão a melhora no ciclo do gado, que vai favorecer a venda de carne. No setor, as aves têm apresentado um protagonismo, garantindo um lugar positivo para os principais nomes. Mas há ainda fatores inusitados que devem impactar positivamente os frigoríficos, como a taxação de veículos elétricos chineses na Europa. Por mais distante que pareça essa relação, a nova regulamentação para os carros chineses gerou uma retaliação da China e fez com que o país asiático taxasse a exportação de suínos da Europa para a Ásia. O que deve ser uma boa notícia para as carnes brasileiras. Para saber quais são as empresas brasileiras que podem se beneficiar, é só acessar a reportagem completa no InfoMoney.